Amigos da Rádio Ônibus, nós estamos aqui na Transpúblico para falar de uma empresa que eu tenho certeza que fez parte da sua vida também. Da minha, fez. Eu nasci em 79 e de lá para cá, sempre embarcando nos ônibus e olhava a marca Caio. E a gente queria conhecer essa Caio de perto, né? Era transportado pela Caio. Eu tenho a honra de receber aqui ao microfone da Rádio Ônibus, Maruício Cunha, diretor industrial da Caio. Seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Obrigado, Carlos Henrique. Boa tarde a você e a todos os ouvintes. A Caio verdadeiramente tem feito parte da vida das pessoas há muito tempo, não é mesmo, Ónibus? É. Nós, o grupo atual, há um pouco mais de 14 anos, mas a marca Caio já está dentro do imaginário até da maior parte das pessoas que estão ligadas ou participam do transporte de passageiros no Brasil. Pensar em transportar pessoas. E a ideia do empresário já mudou um pouco. Antigamente era alguém que estava ali esperando no ponto para ser embarcado. Hoje, o empresário já está levando a sério e entendendo que aquele passageiro é um cliente. Esse novo grupo da Caio também pensa assim? Exatamente. Todo o setor de transporte de passageiros no Brasil, já há um bom tempo, já vem praticando o trabalho junto a clientes. Antes, se tinha empresários de ônibus. Hoje, nós temos empresas de transporte. Essas empresas de transporte estão cada vez mais conectadas com os seus clientes, com as suas áreas de operação, com as comunidades, com as lideranças comunitárias das regiões e atuando nas mais diversas formas com o objetivo de melhorar o transporte, melhorar as condições do transporte aonde quer que seja atendido por cada operador. Agora, a marca Caio está presente em diversas cidades. Tem uma presença significativa muito grande e com inovações. A gente está vendo aqui na feira modelos que estão já rodando nas ruas, mas sempre algo que possa facilitar a vida do empresário e daquele que está embarcando. A ideia da Caio, de hoje em diante, é sempre pensar nesse futuro. O nosso objetivo é procurar trazer o máximo possível de novidades e melhorias e aprimoramentos para o ônibus, para a carroceria do ônibus. Sempre com a preocupação em procurar ajudar a ter o menor custo de passageiro, porque isso é muito importante, tanto para a nossa população, que são os clientes finais, dos nossos clientes, como para todo o mercado, todo o setor de transporte de passageiros. Agora, Caio tem se destacando também nas suas novidades do rodoviário, o fretamento, né? E isso é algo muito positivo. Quer dizer, o que tem de novo que dá para contar para o empresário que está te vendo hoje? Nós estamos apresentando agora o segundo membro da família Solar. O carro com altura e volume de bagageiros um pouco mais alto, linhas de estilo mais modernas, o acabamento com todo o capricho que nós praticamos em todos os nossos produtos e procurando trabalhar dentro daquilo que o cliente precisa e daquilo que é necessário para o serviço dele. Agora, o que é uma rádio que fala de ônibus? Maurício Cunha, o que você acha de uma rádio voltada a esse setor de transporte? Eu acho uma ideia muito interessante, muito mais do que louvável, porque é importante que o ônibus e principalmente o transporte de passageiros, seja ele urbano, fretado ou rodoviário, que ele seja mais respeitado e que ele seja mais reconhecido, não só pelo seu público, que são os passageiros, mas também pelo restante da população e também pelas autoridades. É preciso haver mais respeito com o transporte, porque isso só vai ajudar na melhoria da mobilidade das cidades e na melhoria da condição de vida da população. Maurício Cunha, presidente Serra. O Brasil vive num momento difícil. O valor agregado ao ônibus é muito alto. Como driblar esses desafios sem ter que fazer a fábrica parar por completo? Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Um desafio muito grande, uma pressão grande dos clientes por redução de custos, por manutenção de preços, necessidade de novos opcionais, de novos equipamentos incorporados, pressão de fornecedores, aumento de custos do país, o país tem uma inflação, e conciliar tudo isso não está sendo fácil. Mas nós seguimos o nosso trabalho, acreditando, acima de tudo, no nosso país, acreditando na nossa empresa e também acreditando, confiando e sendo cada vez mais parceiro dos nossos clientes, do mercado de transporte de passageiros do Brasil. Maurício Cunha, obrigado. sucesso e que a gente vê quanto mais Caio circulando aí nas ruas. Esperamos que esse seja o caminho e obrigado pela oportunidade de poder falar para os seus ouvintes, que com certeza é um público extremamente seleto e conhecedor. Rádio Ônibus A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus 24 horas A sua verdadeira companhia A Rádio Ônibus A Rádio Ônibus A Rádio Ônibus A Rádio Ônibus Obrigado.